Onde é que está a discussão para o lançamento do Edital? Sai esse ano, sai no início do ano que vem, o que é mais provável? Ótimo. O Edital deve ser lançado esse ano e a realização efetiva do Edital deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem, não mais tardar. A gente tem trabalhado muito para que isso aconteça. Eu acho que Spectrum certamente é uma condição necessária, mas não suficiente para o amadurecimento do ecossistema do 5G. Nós não queremos, digamos, reproduzir algumas experiências que nós percebemos, por exemplo, na Itália, na Espanha, no Reino Unido, onde o preço do megahertz per pop em paridade de compra foi muito alto. Com isso, não quero dizer, evidentemente, que nós vamos doar a Spectrum, como é feito, por exemplo, na China. Não é isso. Mas eu acho que o Edital de licitação, para que nós possamos consolidar o ecossistema do 5G no Brasil, é preciso que nós tenhamos uma obrigação, um Edital com mais obrigações de fazer do que obrigações de pagar. Eu não trabalho com essa perspectiva, até mesmo, porque ao consolidarmos, digamos, esse ecossistema, o que se gera de receita, de impostos, direta e indiretamente depois, é muito maior do que naquele momento do leilão. Evidentemente, você bem mencionou que os operadores têm estratégias distintas. As prestadoras no Brasil têm, inclusive, o footprint da rede delas é diferente. Digamos que até o core de rede é diferente. Então, dessa forma, a TIM, de fato, eu poderia dizer, e isso é público e notório pelas declarações que já foram dadas, que é, talvez, a prestadora que tem mais interesse no curto prazo. Por quê? Porque uma das opções com o 5G é realizar o chamado FWA, Fixed Wireless Access. E como a TIM não tem, digamos, um braço fixo tão forte quanto o braço móvel e outras prestadoras, isso é uma alternativa também para prestar banda larga fixa através de wireless. Evidentemente, você pode olhar também outros exemplos que já acontecem nos Estados Unidos, como a Verizon, por exemplo. No caso da Verizon, ela já está oferecendo o FWA com 28 GHz, que aí já é uma banda milimétrica, né? E tem apenas em quatro cidades, é preciso dizer até onde eu me recordo, mas já é uma experiência muito positiva de que esse tipo de solução pode adiar bastante. Agora, lembrando que o 5G, ele é muito mais do que apenas o que foi da terceira geração para a quarta geração. Significa muito mais do que mais throughputs de dados, significa um ecossistema onde nós teremos uma série de aplicações de internet das coisas, que ainda estão até por serem descobertas, e significa tanto para IoT para aplicações massivas, tanto para aplicações que exigem uma menor latência, como carros conectados, como cirurgias remotas, enfim. Mas eu acho, eu creio firmemente nessa questão de que o Brasil não pode demorar em realizar essa licitação. Por quê? Porque com o 5G, as próprias cadeias produtivas, ou cadeias de valor da manufatura, de outros setores, vão mudar. E isso pode significar uma vantagem comparativa muito grande para o Brasil, inclusive, tanto no segmento do AgroBrisings, que representa 23% do nosso PIB, e aqui a gente tem ganhos de produtividade e potenciais muito relevantes, quanto também na nossa indústria, que nos últimos anos encolheu bastante. Hoje, até onde eu me recordo, é uns 12, 13% do PIB, quando já foi mais de 20%, e isso pode significar um impulso muito grande para a indústria brasileira, a indústria 4,0. O senhor já perguntou isso aqui, mas com relação ao Elano 5G, você condiciona o edital do Elano 5G à aprovação do PFC? De maneira alguma, de maneira alguma. É bom sempre dizer que a gente fala que, como nós teremos a faixa de 3,5 GHz, onde estão disponíveis 200 MHz, evidentemente, essa faixa vai ser a porta de entrada do 5G no Brasil. Agora, existem outras faixas também que nós realizaremos, em 2,3 GHz nós temos 100 MHz, é uma faixa extremamente importante para o 4G, que também é um ecossistema que vai continuar se desenvolvendo, e nós temos ainda 10 mais 10 MHz disponíveis na faixa de 700 MHz. Então, eu acho que nós temos uma série de, digamos, ativos espectrais, e é sempre preciso evitar qualquer conotação de uma escassez artificial de espectro, e por isso, quando nós colocarmos esse edital, eu acho que nós vamos dar, oportunizar aos agentes, diferentes alternativas, seja para consolidar a sua operação no 4G LTE, seja já para partir com o desenvolvimento de rede do 5G. Então, eu acho que nós vamos dar, oportunizar aos agentes,